Música Advogado privado Pedro Aparicio Hateten, caso deputado adere do Hugo com abadada a eletricidade ilegal, lá os caso crime, mais bem processo administrativo. O Tribunal Distrital dele, segundo ano, há lá processo de julgamento do deputado adere do Hugo quando há caso de instalação ilegal na linha de eletricidade e retina em Rangrua, San Loura, Sinén. Advogado privado Pedro Aparicio Hateten, caso instala eletricidade ilegal, tem processo normal, com a sanção administrativa que se lhe multa deit, mas há adere do Hugo, não há dúvida que o Ministério Público já fale processo de tribunal. Pedro Aparicio Hateten, que o cliente se lhe multa para parte do eletricidade do Timor-Leste e atina em Rangrua, San Loura, Sinén. Sim, desde o início do Hugo, dia 3, depois dia 3 de maio de 2016, não há dúvida. Não há problema. Sim, agora o Ministério Público está no processo de tribunal, então tem que fazer o julgamento, o testemunho se lhe roda, depois não há dúvida que o resultado. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação.